O Campeonato Municipal de Morro do Chapéu chegou ao seu final, mas para levantar a taça de campeão, o presidente Ed, juntamente com toda a comissão, tiveram muita coragem para reunir os melhores jogadores amadores da Bahia numa só equipe. Mas o resultado veio, e no final, mais um título conquistado pela poderosa Campinense. E para completar a festa, a diretoria convida a todos seus torcedores para marcar em presença próximo sábado, dia 4, a partir das 15h, no estádio Odilon Gomes da Rocha, em Morro do Chapéu, para a grande partida de entrega de faixa de campeão, Campinense e Vitória Júnior. Venha, torcida campineira, fazer parte de mais uma festa, porque as conquistas não param, continuam. Campinense e...